Meu irmão, olha que bichinho fofio pra caraca, meu irmão, bora ver aqui do comecinho. Ah, meu irmão, eu tinha vontade de abraçar esse bichinho aí. Eu tinha vontade, olha que fofucho, cadê o olho dele, cara? Cadê o olho dele? Cadê o olho dele? E aí, cadê o olho desse bicho, cara? Olha esse roedor, olha, isso é um roedor, ok? Ele é um roedor, isso é um spalax. Calma que eu já vou te mostrar, porque esse vídeo, assim, ele tá batendo aí, viralização, todo mundo tá espalhando aí sobre esse animal. Mas olha, eu tô vendo muita gente identificando errado esse bicho. Inclusive falando coisas equivocadas sobre esse animal. E é por isso que eu vou te chamar aqui, com o biólogo Henrique. Vem cá, com o biólogo Henrique, aquele que sabe de verdade o que ele tá falando, né? Não é só a galera querendo viralizar na internet. Então, zoologia aqui com nós. Nota, tá aqui o bichinho, ó. Ele é chamado de rato toupeira. Rato toupeira russo. Porque ele vive ali, no velho mundo. Mas não é só uma espécie. E aí que a galera tá errando, tá bom? Eu já vi gente falando que é o spalax giganteus. Outro que é o spalax leocodon. Pode ser um, pode ser outro. Eu não vi nenhum mastozoologo aqui definindo qual espécie. O fato é que essas espécies existem ali no velho mundo. E outra coisa, ele não é uma toupeira, tá bom? A gente vai dar uma olhada aqui direitinho pra você entender. Então fica comigo aqui, que a gente vai fazer uma pesquisa rapidinho aqui com o biólogo Henrique. Pra você ver quem é esse bichano. Então fica aqui que eu tô colocando a tela pra você ver. No gluglugli. Então aqui, propaganda do gluglugli. Então vamos ver. O mais certo é você botar o número do gênero. Então, spalax já tá aqui, ó. Ok. E aí no spalax você vai ver esse gênero. Inclusive tem várias imagens desse roedorzinho aí. E algumas pessoas colocaram que era o rato leocodon ou o rato giganteus. Quer dizer, o spalax giganteus. Mas o certo é só a gente se identificar pelo gênero. Esse gênero é muito interessante. Porque os olhos podem estar reduzidos ou atrofiados completamente. Isso não significa que ele não tenha lá no crânio a formação de onde teria os olhos. Essa aqui, ó. Esse spalax zemine. Dá pra gente ver aqui que ele tem um olhinho reduzido. Esse aqui é um outro spalax. Esse é o leocodon. Deixa eu ver. Mas eu quero que você veja aqui na boquinha do bicho, ó. Que dá pra você entender aonde que ele cava, ó. Ele cava com esses dentões. E aí que tá a parada, ó. Aqui, 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 ó. Esses dentões é que são o lance da parada. Porque ele vai cavando com esses dentes. E aí que tá o detalhe. Ele é um roedor. Ele é um rodente. Vamos voltar aqui pra você entender o que eu tô falando. Se ele é um roedor, significa que os dentes incisivos não param de crescer. Assim como os ratos. Veja, aqui, ó. Vamos pegar o gênero spalax. Nota. Esse gênero, aqui a família, é spalacídeo. Olha que legal, ó. A família, esse aqui, ó. Um spalacídeo que tem um olho, ó. Tá vendo? Olhinho atrofiado. Olhinho bem atrofiado. Bem piquetitito. Isso é natural. A seleção natural costuma selecionar animais, quando são fossoriais, a terem olhos reduzidos ou atrofiados. Olha que interessante. As serpentes, muito provavelmente, evoluíram de animais fossoriais. A gente imagina isso, segundo o próprio Rossan Zayer, que as serpentes tenham evoluído de animais que ficavam ali no foliço. E quando você tem olhos no foliço, significa que você pode bater em troncos, em pedras, em galhos, em folhas. Pode sofrer a ação de parasita. Bom, as cobras têm olhos atrofiados, mas elas têm uma lente, um óculos natural. E, no caso dos mamíferos, não tem um óculos natural, que seria a escama, né? E aí você perdeu em vários desse grupo, em vários dessa família. Spalacídeo, em vários desse gênero, né? Spalax. Mas olha que animal muito bonitinho, muito fofuxo. E o legal é o seguinte, que esse animal, ele é um cavador, e dentro desses túneis, ele encontra minhoca, encontra insetos, outros invertebrados, ele encontra raízes, rizomas. Então ele vai se alimentando desse apanhado de coisas. Muito bacana, né? Bom, não confundir com toupeira, ó. Toupeira não é roedor. Quer dizer, eles têm vários animais que são chamados de toupeira. Veja, tem até toupeira australiana. Vou até botar aqui pra você ver. Mas, veja, essa aqui, que a gente considera como a toupeira clássica, tá vendo? Você vai ver aqui que ela não é um roedor. Olha que interessante pra caramba, ó. A ordem dela, ó. Soricomorfa. Soricomorfa não é roedor, ok? Não é um rodentia. Então, não é parente do rato toupeira russo. E não para por aí, não, porque existe uma toupeira marsupial. Existe uma toupeira australiana. Deixa eu botar aqui. Você vai ficar doido, porque esse é bonito pra caraca. E veja, nem é da mesma ordem. Vamos botar aqui. Eita, escrevi errado, é? Aqui é toupeira australiana, ó. Esse aqui é um outro rato toupeira. É um rodentia, mas não é um espalax. Agora, esse aqui, ó. Cadê? Toupeira marsupial. Essa aqui. Vamos pegar aqui. Deixa eu ver se eu acho umas imagens pra você. Bem bonitinha. Vamos contar com o Gluglugli pra você ver uma imagem da toupeira australiana. Caraca, a imagem dela é muito... Aqui... Caraca, meu irmão. Isso é bonito demais, cara. Isso é bonito demais. O que eu botei no... Ah, não. Eu queria aumentar essa imagem. Nossa. Deixa eu ver se eu visitar a página, se ela vai aparecer. Aparece. Aparece pra mim. Aparece pra mim. Quero ver você aqui. Aqui. Ah, poxa. Poxa. Não tem a imagem dela. Que peninha. Que peninha. Mas ela é... Mas ela é... Um... Uma toupeira marsupial. Ou seja, você tá falando de toupeira aí... Não como gênero. Mas sim como um hábito. Um hábito de ser um animal que fica ali, né? Cavando túneis. Olha que legal, cara. Que animal bonito, meu irmão. Ah, eu não sei quanto a você... Mas eu vou te ser sincero. Eu adoro bicho, cara. Eu adoro animais. Olha ela aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha que coisa linda. Bom. Se você tá gostando. Se você acha que o biólogo Henrique deve falar também sobre outros animais. Escreve aqui embaixo. Ou se não, a gente continua naquilo em que eu sou referência nacional. As serpentes. Mas, você quer que eu fale sobre outros animais também aqui no canal? Escreve aqui embaixo. Dando seu joinha. Dando apoio. Compartilhando. Porque estamos chegando a meio milhão de seguidores. E até a próxima.